Hoje eu vim falar sobre um assunto que não param de me perguntar no Instagram, sério, eu tô recebendo muitas mensagens perguntando sobre isso Mas antes de tudo, se não segue no Instagram, segue aí, tá aparecendo aí na tela, tem que fazer aquela divulgação, né Mas eu vou tá jogando umas partidas de Skyros também, porque eu sei que é muito chato eu ficar conversando assim, falando com vocês, sem vocês verem nada Então vocês vão assistir o melhor jogador de Skyros em ação Não galera, sem meme, beleza? Mas enfim, antes de tudo, deixa o like, se inscreve-se no canal pra gente bater 50 mil até julho, que é meu aniversário E é isso galera, bom mano, vocês viram que recentemente aí ficou 3 dias sem vídeo no canal E nesses 3 vídeos galera, ficou 3 dias sem guerra, mano Eu não participei do penúltimo dia de guerra, na real participei, tô com o vídeo pronto, só que eu não consegui postar Eu não participei da final e também não participei do primeiro episódio do Guerra de Kimetsu no Yaba, galera O que isso quer dizer? Todo mundo tá me perguntando se eu saí dos Guerra do Inê ou não Até porque eu já tava um pouco desanimado com guerra Pra quem me acompanha e assiste meus vídeos, sabe que eu tava falando que eu não tava curtindo tanto Guerra Que eu não sei se eu ia continuar nos Guerras e etc Até porque galera, sim mano, eu gosto muito da série Guerra É uma das séries que eu mais gosto de gravar Porém eu não sou tão competitivo que nem a galera, tá ligado? Eu não sou tão competitivo quanto o Inê, quanto o Khan, tá ligado? Eu sou uma pessoa mais paz, uma pessoa mais light Que nem eu gosto pra caramba de Vila porque tem que ajudar todo mundo Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer meus vídeos, tá ligado? Eu realmente, eu não jogo Guerra pra ganhar Fizendo bem sincero, eu jogo Guerra pra fazer vídeo bom Eu tô no Guerra pra fazer vídeo, eu só quero fazer vídeo bom Quero que meus inscritos fiquem felizes assistindo meus vídeos Que todo mundo se divirta, todo mundo se alegra Então eu não faço isso, todo mundo sabe que eu não jogo Guerra pra ganhar Muitas pessoas até percebem que eu não jogo Guerra pra ganhar e comentam Então até então, teve muitos rumores achando que eu ia sair do Guerra Até porque eu não tava tão animado assim no Guerra de Animes, galera Só que o que aconteceu? Esses três dias que ficou sem vídeo no canal Não foi porque eu tava pensando no que eu ia fazer Não foi porque eu tava querendo sair do Guerra Não foi porque eu tava desanimado do canal Que teve muitas mensagens Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem no WhatsApp Que tem o grupo dos inscritos aí na descrição Todo mundo que mandou mensagem no Instagram Tem muitas mensagens achando que eu tava desanimado Ou se eu não sei que eu ia continuar com o canal e etc Teve muitas mensagens de apoio e carinho Então muito obrigado a todos Mas galera, o que que acontece, mano? É que eu fiquei sem internet por três dias O que que aconteceu? Aqui, como eu moro em condomínio Pra passar a internet pra todo mundo, tá ligado? Tem placas de internet Que elas, não sei explicar bem Mas essas placas de internet Meio que mandam sinal pro modem da internet Pro modem da sua casa Pra assim você ter sua internet Então é meio que São placas que compartilham sinal por todo mundo Isso daí até que é tranquilão, tá ligado? Porque não afeta em nada Porque eu tenho minha internet Meu vizinho tem internet dele Então não afeta em nada Aqui em casa é 200 MB Chega de boa Não chega a 200 MB redondinho Chega a 130, 150 MB Mas tranquilo, tá ligado? Chega redondinho E essas placas assim Não prejudiquem nada, tá ligado? Porém, o que que aconteceu? Essas placas ficam no térreo Em uma porta Que todo mundo dizem que é escondida Até, mas todo mundo sabe onde fica Tá ligado? E o que que aconteceu? As crianças entraram lá naquela porta E acabaram quebrando essas placas de internet Sim, galera Quebraram as placas de internet do meu bloco Então todo mundo que mora no meu bloco Que é o bloco C Acabou ficando sem internet Por três dias, galera Sim, mano Três dias sem internet A internet caiu no sábado Nove horas da manhã Dez horas por aí Não vou lembrar Mas foi na hora que eu fui upar os vídeos Que eu tava com os três vídeos prontos dos dias Só ia upar E eu tava sem internet, tá ligado? E ficamos até segunda-feira Dez horas da noite Sem internet Então a gente ficou sábado Domingo e segunda Então eu não consegui gravar Eu não consegui participar do guerra Eu não consegui fazer nada Porém, tem uma coisa Que eu não vou falar que foi positivo Mas vai, vamos falar Tudo tem um ponto positivo Nesse tempo, galera Eu comecei a pensar em conteúdos novos Pro canais Pro canais não, né? Mas pro canal Pro canais, né? Vamos falar assim Até porque o Crazy M7 Vai voltar a ter vídeo, tá ligado? Eu vou fazer vídeos no Crazy M7 Vai ter vídeos de PVP E também vai ter vídeos de Roblox Eu acho que o Crazy M7 Vai ser o canal mais de PVP, tá ligado? Que muitas pessoas falam que eu sou bom de PVP Muitas pessoas comentam Pra eu dar dica Pra eu jogar e etc Então beleza Vai ser um canal lá Que vai ter Bad Roars Vai ter Sky Roars Vai ter Minigames Vai ter dicas de PVP Vai ter textura Vai ter tudo Então se vocês gostam de PVP Vai lá pro Crazy M7 Que vai ter E também eu pensei em conteúdo totalmente novo Então essa semana que tá pra vir aí Vai ser um conteúdo novo Vai ser um conteúdo bem divertido Que eu passei esses três dias Eu passei dois dias pensando nesses conteúdos Então vai vir muito conteúdo novo E eu também consegui adiantar vídeo, galera Eu consegui adiantar três vídeos Na nossa série de Sobrevivendo a 100 Dias do Dragon Ball E consegui adiantar dois vídeos, galera Que um é o Top Addons de Anime E o Top Melhores Mapas de Naruto Pra Minecraft P, tá ligado? Então, bom Eu consegui adiantar o total de cinco vídeos Então acabou sendo um pouco positivo O negativo é que três dias a menos No meu canal sem vídeo, mano Tipo, três dias sem vídeo no meu canal É como se fosse menos 150 reais, galera Como eu falei Meu canal não é grande Eu não recebo muito no YouTube Então 150 reais faz muita diferença Muita, muita Tipo, faz muita diferença na minha vida, tá ligado? Porque, bom Mais um pouquinho eu pago um Thumb Maker, tá ligado? Então, eu não sei se eu vou me apertar esse mês Sendo bem sincero Eu não sei o que eu vou fazer Porque, bom 150 reais a menos É muita coisa Prova para os seus pais Se eles perderem 150 reais Faz uma diferença Óbvio que faz Não sei se eu for rico ou milionário Mas pra mim, infelizmente Faz muita diferença Então eu vou ter que correr atrás E, tipo Se eu faço 5 mil visualizações Vou tentar fazer 10 mil visualizações Tá ligado? Vou tentar fazer de tudo Porque eu tenho que recuperar Esses dias perdidos Tá ligado? Então é correria, galera É correria Porém não, galera Calma Não saí do Guerra Ainda, tá? Ainda não saí no Guerra Respondendo Tô no Guerra Eu acho que eu vou participar Desse Guerra de Kimetsu Eu não sei Pelo fato de eu estar 2 dias atrasado Porque, bom Eu vou estar entrando na terça Então vai estar no segundo dia Eu não sei se eu vou poder gravar Mas se eu poder gravar Se eu não ficar tão atrás da galera Sim, eu vou participar Porém, se eu ficar muito atrás da galera Ou se eu não poder gravar Eu vou ficar tranquilo E não vou gravar Porque eu entendo a situação Tá ligado? É chato entrar depois da série É chato ficar atrasado Então eu vou entender a situação Vou ver o que for melhor pro canal Porque se eu ver Que vai ser muito ruim os vídeos Eu vou estar muito atrás Só vou morrer Não vou fazer nada de útil Bom, eu não vou entrar no Guerra Tá ligado? Vamos ver como vai estar indo Então é isso Se der pra eu participar Se ficar tranquilo Eu vou estar sim Nesse Guerra de Kimetsu Bom, não pense em sair do Guerra No momento Talvez mais pra frente Pode ser que eu saia do Guerra Em si Mas, bom No momento eu não penso Eu penso em continuar nas guerras Tá bom? Também pense em ganhar Guerra Solo Tá ligado? Eu penso em ganhar Guerra Solo Até porque eu tenho Três guerras em dupla Não, é Três guerras em time E um guerra que foi Empate Foi o meu IDN Que da Naruto Jedi Que a gente considerou um empate E eu quero ganhar um Guerra Solo Pra ter o meu quinto Guerra Então, bom Pra quem tá só dois Três meses, né? Pra quem tá três meses No grupo dos Black Eu já tenho cinco guerras Pode falar que eu tenho Mais guerra do que metade da galera, né? Mas, enfim, galera Não, não precisa ir Se preocupar Tô no Guerra ainda Vai ter vídeo novo Vai ter conteúdo novo Eu só fiquei três dias Sem sair vídeo Por quê, galera? Porque eu tava sem internet Foi complicado pra mim Eu sei que vocês cobraram bastante Vocês ficaram magoados Quando postei vídeo Também fiquei muito magoado Mas vai vir conteúdo novo Vai vir conteúdo da hora E, galera Tem uma coisa que eu me cobro muito É meu canal, mano Se eu deixo de postar um vídeo no dia Eu já fico me sentindo merda, mano Eu fico me sentindo mal o dia todo Imagina eu passar três dias Sem postar três vídeos, mano É sério, mano Eu tava numa deprê Lascada nesses dias sem internet Por me sentir um inútil De não ter vídeo adiantado Tá ligado? Porque eu me cobro muito É o meu sonho ser youtuber É o meu sonho chegar a 100 mil inscritos É o meu sonho viver disso É o meu sonho ajudar meus pais Dar uma casa pros meus pais Fazer os meus... Tipo, eu que... Bom, sei lá, mano Não sei falar essa palavra Mas fazer meus pais, né Viver nas minhas costas Mas, sei lá Eu sonho em virar pros meus pais Falar que vocês não precisam mais trabalhar Que quem paga tudo sou eu Então eu me sinto muito mal Eu me cobro muito É o meu sonho Eu vou atrás Eu tenho muita vontade Eu tenho muitos objetivos Eu tenho muito esforço Então eu me sinto mal E fiquei mal Então, mano Muito obrigado a todo mundo Que mandou as mensagens Porque, é sério, mano Vocês me ajudaram demais, cara Tava literalmente muito triste Muito depressivo esses dias E as mensagens me ajudaram demais Porque vocês não sabem O quanto eu me cobro, tá ligado? Vocês não sabem o quão triste O quão frustrado E o quão inútil eu me senti Por não ter vídeo adiantado, tá ligado? Então agora é um aprendizado Eu sempre vou ter agora Pelo menos uns 2, 3 vídeos Adiantados no canal Pra caso aconteça isso Pelo menos eu soltar um vídeo por dia Vou me esforçar de tudo, tá ligado? E é isso, galera Desculpa por ter esses 3 dias sem vídeo Desculpa pra todo mundo que se preocupou Desculpa por tudo E eu prometo que eu vou melhorar E que isso serviu de aprendizado pra mim Beleza, galera? Isso aqui é apenas um aprendizado Eu ia falar que eu não ia monetizar esse vídeo, tá ligado? Que foi um vídeo mais explicativo Um vídeo mais falando essas coisas Porém, infelizmente Eu vou ter que monetizar esse vídeo, galera Porque, bom É menos 150 reais Tá corrido pra mim pra caramba Então é isso, galera Infelizmente eu vou ter que monetizar esse vídeo Tamo junto aí E vamos ver O que vai acontecer daqui pra frente É nóis, galera Muito obrigado pelas mensagens Do fundo do meu coração Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Eu sei que foi um vídeo chato Porque eu não gosto de fazer vídeo assim Eu sei que é um vídeo cansativo Mas muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Quem assistiu até aqui Comenta batata, beleza? É nóis Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau